Eu estava trabalhando num consultório que atendia muitos convênios, eu atendia muitos pacientes por dia, e eu pensei, será que é possível dobrar, triplicar, ou até multiplicar por 4, 5, 6 vezes o faturamento do consultório? Confesso que fiquei na dúvida. E em um mês, no máximo em dois meses, eu dobrei o meu faturamento. É possível. Então eu saí de um consultório que atendia convênios, atendia muitos pacientes, para um consultório particular, onde eu continuei atendendo os meus pacientes com mais qualidade, e me sentindo com mais confiança e valorizada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high ticket.